Então, as pessoas se inspiravam, mas não compravam. Eu comecei a identificar essa falha, eu falei assim, beleza, então eu vou criar algo que as pessoas consigam fazer, que seja rápido e barato, oportunidade de mercado. Aí eu fui e comecei a criar os movimentos de close friends ali, semanas gratuitas, né, sete dias de treinos gratuitos pra você fazer em casa, em até 20 minutos por dia, de forma 100% gratuita, onde ela só tinha que me compartilhar ali no Instagram dela, nos stories. Aí eu colocava ela pra dentro. Então, eu comecei a criar esse tipo de conteúdo. A primeira edição que eu fiz, eu lembro que deu 72 pessoas, eu achei que ia dar 10. Eu falei assim, uau, caraca, 72 pessoas, cara, quiseram? Então, aquilo ali me picou, né? É como se fosse um mosquitinho que fosse lá e te picasse. E eu comecei a falar assim, cara, é, gostei, vamos começar, né? Fiz a sequência de 14 dias e eu comecei a colher os primeiros feedbacks que eu entendi que eu tava na direção certa, porque eu já era especialista em treinamento com peso corporal, porque eu dava aulas no Parque Panema, sem equipamentos. E as pessoas começaram a falar, Robert, em 14 dias aqui no seu Close Friends, eu tive mais resultados do que um ano de academia, cara. Eu vou começar a falar, né? E aí E aí